Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Há uma possibilidade que a doença avance mais rápido ou você tenha mais chance de se contaminar na exposição. Foi o que eu vi na notícia da Forbes. Agora, é meio problemático o Bolsonaro talvez falar que o... Não toma vacina porque senão a AIDS vai te matar. É, tipo, toma vacina da AIDS. Não, mas se ele fosse contra a vacina, ele não estaria dando dinheiro pra comprar a vacina. Entendeu? Até o final do ano agora, 2021, tá previsto 600 mil, né? 600 milhões de vacinas? Cara, eu também não sei. Tu sabe, Jean? Eu tenho o número aqui, mas é 600 e alguma coisa. Então, assim, ele tá comprando. Agora, uma coisa é, eu acho que ele errou em falar isso na live. Errou. Eu acredito que ele tem... E já que os meios de comunicação não dão a devida atenção aos feitos do governo... 600 milhões de vacinas. Até 2021. Até o final de 2021. Então, tá investindo. Até lá, acho que com esse tanto aí, tá todo mundo imunizado. E quem não quiser se vacinar, tem o direito de não se vacinar. Tem o direito de escolher. Sim. Defendo muito isso. A liberdade de se vacinar ou não. Esperar mais. Entendeu? É. Agora, sobre o Bolsonaro, a live dele. Os meios de comunicação não dão espaço pra ele falar sobre os feitos do governo. Então, ele tem que aproveitar o engajamento que ele tem, que é muito. Meu, no Instagram tem milhões, mais de 10 milhões de seguidores. Ele tem que aproveitar essas redes dele pra falar sobre os feitos do governo. Sobre o que ele está fazendo. Sobre o trabalho dele, dos ministros dele. E não pra entrar nessas polêmicas. Porque ele dá munição pros inimigos. Daí eu concordo contigo. Eu também. Entende? Então, é desnecessário. É um desgaste desnecessário. Sim. Mas, ele tem liberdade pra fazer isso. Eu também acho que ele devia ter liberdade pra fazer isso. Se é bom ou ruim, não sei. Mas, ele tem que ter a liberdade de falar. Eu não acho que ele... Assim, eu acho que ele tem que ter a liberdade de falar. Eu acho que ele tem que... Todos nós, na verdade. Não é só ele. Todos nós. O Alan. Todo mundo. Sim. Ter responsabilidade. Assim, falei um bagulho. Então, agora eu me responsabilizo por isso que eu falei. Se em algum momento esse bagulho que eu falei for provado que é uma mentira, pô, é importante também que eu... Porra, caralho. Isso daqui é uma mentira. E não usar aquele mesmo argumento de novo, de novo, de novo. E também, eu acho que assim, eu teria muito cuidado se eu fosse, sei lá, o Alan ou o presidente. Eu teria muito cuidado de rever as fontes das paradas que eu tô falando. Tá ligado? Porque, exatamente, pode ser usado como... Não, assim, falando politicamente, pode ser usado como munição contra mim politicamente. E eu sendo um cara desse não é algo que eu quero. Claro. Concordo. Sim. O problema é o YouTube vir e tira a live do Bolsonaro do ar, entendeu? E a desculpa é... A fala mentirosa dele vai causar mortes. Tem uma ligação muito rápida que o pessoal fala entre falas e mortes ali, que é tipo... Tá bom. Por mais que eu concorde que certas coisas que a gente fala podem influenciar pessoas a tomarem decisões que podem não vir a beneficiar elas na vida delas, ok, isso aí é meio que é da vida, né? Sim. Mas falar que, pô, logo ele falou uma merda e, logo, correlacionar, tipo, quatro pessoas morreram por causa da merda que ele falou, tipo, quatro pessoas que a gente nem sabe quem é, imputar um crime numa fala, eu acho que é meio perigoso. As pessoas agora estão falando que falar coisas é igual assassinato, entendeu? Tipo, opa, será que a gente não tá dando um pulo meio alto aí? Será que a gente não tá desvirtuando o que é a fala de alguém? Tipo, eu não sou a favor de um político mentir, tá ligado? Mas se você fosse prender todo político que mentiu, não tinha um preço sobre... Porra! E esses jornais, o Exame, por exemplo, esses dias foi que editou essa matéria aqui em 2020. Então errou e não se retratou, entendeu? Que é importantíssimo se retratar, pelo amor de Deus. Mas não se retratou. E tem o problema máximo, que é toda vez que você quer regulamentar o discurso, as opiniões das pessoas, você quer falar, algumas opiniões podem e outras matam. Quando você começa a falar isso, aí você acaba caindo no problema. Ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento que a minha opinião mate. Eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora. Como que a gente vai coibir isso? De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar, então, aquele que julga tudo que é dito e naquele julgamento ele descobre se aquela fala matou alguém, hipoteticamente sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente, esse cara tem que ter o poder de alguma forma dar uma repercussão negativa pra pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet? O ECTF. E a gente tá vendo o perigo que é dar todo esse poder pro ECTF, né? Porque todas essas pressões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram jogando tudo pro ECTF e aí o poder foi ficando maior e maior e agora eles são o que são hoje, né? O problema é que também... Eles mandam e desmandam no país, gente. Como uma estudante de direito, como é que tu vê aí essa parada? Eu falo que, às vezes, eu me pergunto pra que eu tô fazendo direito? Porque quem devia ser o guardião da Constituição é o primeiro que é o desrespeito. A gente vê aí desrespeito todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei, segundo a conveniência deles e dos políticos. Manda prender? Manda prender. Esse negócio de você ter um... Manda soltar, o que é muito pior. Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, um condenado, pré-candidato. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar. Eu, pior, eu o mais assustador. O cara que fala que vai regulamentar os veículos de comunicação sem tomar o poder. Mas esse lance dele, esse lance de... Vamos dizer que o Lula ganha. Tu acredita mesmo que a gente entra numa de comunismo? Porque eu, sei lá, eu não acredito. Não acho que a gente não tá nem perto de chegar num... A Venezuela era assim também. As pessoas dão com risada. 2009, as pessoas riam. Haha, comunismo. Tá louco. Olha o que aconteceu. A Argentina. Tá num buraco total. É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela, que eu acho que ou o mundo não ia deixar. Fora, a gente tem muito mais empresas. E tem muito... Eu acho que a gente é um país diferente da Venezuela. Gente, pelo amor de Deus, a Venezuela era o país mais desenvolvido. Nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvido de todos. Eles só faziam petróleo. Mas muito petróleo. Dá muito dinheiro, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, tipo, se for comparar o Brasil com a Venezuela... O Foro de São Paulo tá ganhando muito espaço. E as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os governantes, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder. Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina tava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal. E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí no poder. E aí o Lula, o PT ficou quase 14 anos no poder. Então todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo de uma forma ou de outra estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo. E a Venezuela... Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles tão querendo. O Lula foi solto ou não foi à toa? Foi pra ano que vem. Não, com certeza. Então o circo tá armado. Com certeza, com certeza. O circo tá armado. Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse pra instalar um comunismo, instalavam, né? É, por isso que eu acho que eles não conseguem. Nem se eles quisessem, eu acho que eles não conseguem. Não sei, o Lula é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa pra todos. E eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer de novo. Perderam o poder mais uma vez, entendeu? Foi uma coisa muito inesperada. Ele tava muito confiante. Mas a Dilma saiu do bambu. Ah, não. Vai continuar, vai continuar. E o Sérgio ia comprar o PT? O Sérgio citou. Porque pro PT realmente fazer isso, ele tem que ir. O Sérgio citou tá tomado. O Sérgio... O Sérgio...